Música Está na Câmara Municipal a prestação de contas da Prefeitura de Jaú referente ao ano de 2012. O relatório foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado, que deu um parecer desfavorável. Ele é emitido com base em quaisquer documentos que forem colhidos durante essa instrução. Existe um sistema da Odesp que informa muitas das ocorrências já direto da Prefeitura para o Tribunal de Contas do Estado. E existe também a fiscalização em loco, que é feita pelos auditores do Tribunal, aqui na Câmara. E eles vêm, compulsam os documentos, olham tudo que for do interesse deles, tudo que eles acharem que é servível para a causa. A presença do documento na Câmara já foi citada em uma sessão ordinária. O cidadão tem um prazo de 15 dias para que possa observar a prestação de contas, com o parecer do Tribunal. Fica à disposição da população durante 15 dias, que qualquer munícipe que queira ter acesso a esse parecer do Tribunal, a essa prestação de contas que a Prefeitura apresentou, pode se dirigir à Câmara, vir até a Secretaria da Câmara e solicitar para analisar que a Câmara fornece. Após esse primeiro período em que o cidadão pode ver o documento, o parecer passa efetivamente a tramitar na Câmara. Durante 15 dias, será analisado pela Comissão de Economia e Finanças. No total, o Tribunal de Contas do Estado fez 31 apontamentos de possíveis irregularidades. Depois da análise feita pela Comissão de Economia e Finanças, o parecer é levado ao plenário, para que os vereadores possam votar. Caso o parecer desfavorável seja mantido, o ex-prefeito Oswaldo Francesc Júnior terá um prazo para protocolar a defesa. Ela pode ser feita por escrito ou diretamente por ele na tribuna da casa. Para reverter o parecer do Tribunal, é necessária a maioria qualificada, ou seja, dois terços dos votos. No caso da Câmara de Jaú, isso representa 12 dos 17 votos possíveis. Se a decisão for mantida, a Câmara encaminhará os autos para o Ministério Público, que adotará as medidas que entenderem necessárias e cabíveis aí no caso. Portanto, o parecer desfavorável do Tribunal de Contas não tem um caráter decisório. Ele representa um posicionamento a respeito da prestação de contas. O Tribunal de Contas, Paulo, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele auxilia a Câmara Municipal na função de fiscalização. Ele procede a toda fiscalização necessária do Poder Executivo, elabora o seu parecer e recomenda à Câmara Municipal, baseado no resultado da fiscalização, a rejeição ou aprovação das contas do prefeito do município. Legenda Adriana Zanotto